O nosso programa de hoje fala de rivais e contemporâneos. Os compositores Salieri e Timarosa representam essas duas linhas. Salieri, sabemos por Amadeus e pela história, que era o principal rival de Mozart na época que ele viveu em Viena. A rivalidade se dá pelo bloqueio de espaço a Mozart, pelos compositores italianos liderados por Salieri, e é assim que Mozart se queixa ao pai em cartas, e também se dá pela ópera através da relação estética com Timarosa. Timarosa representa a contemporaneidade de Mozart, a importância da ópera nessa segunda metade do século XVIII, e Timarosa era um dos principais compositores. Música A música de Mozart se relaciona com a música de Timarosa nessa vocalidade, nessa linha, extremamente bem construída, vocal, baseada na escola napolitana. Mozart estudou também os mestres italianos, e essa é a principal relação estética dos dois. Música Já Salieri, a obra de Salieri, ela é uma sinfonia, ele deu o ornonomástrico que ele escreveu para o próprio aniversário. Mas a sinfonia tem muito de ópera, por exemplo, o movimento final, que é um rondó, ele parece uma cena de balé de ópera. E a nossa interpretação do último movimento é bastante teatral. Música Música Essas obras de Mozart do período viennense, todas elas têm... A dramaticidade da ópera, a dramaticidade da ópera no seu estilo clássico, muito enraizado em Mozart. A sinfonia em Mi bemol, de Mozart, 39, ela é extremamente bem composta, ela tem vários elementos interessantes. A introdução, harmonicamente, em termos temáticos, é bem complexa e bem construída. E subitamente a gente tem um tema camerístico, vocal camerístico, no início do primeiro movimento. E é belíssimo, é quase um canto em ritmo de valsa, mas muito sofisticado. E isso é surpreendente para a escrita sinfônica da época. O terceiro movimento, ele traz algo muito utilizado por Haydn, que é buscar nos elementos de música popular, da cultura popular da Boêmia, da Áustria, do ambiente viennense. Mozart pega uma música de realejo, num solo de clarineta lindo, primeira clarineta acompanhada pela segunda. Então ele pega esse pequeno elemento da simplicidade da cultura popular e transforma isso em um momento lindo, a beleza da simplicidade. A primeira coisa que você acha que há muito mais que você é um momento de fazer com o outro lado, é que você acha que você acha que as pessoas que você Legenda Adriana Zanotto